Beleza, tamo aqui no bonde né, vamos ir aqui para a colmeia, buscar um amuleto. Por sinal um amuleto bem importante assim, vai ser bastante útil para explorar o castelo branco. Beleza, chegamos aqui na colmeia, acho que é um bicho bem, filho da mãe, velho, bicho bem chato aqui, aqui está bem preparado, porque os bichos são bem chatos, dão um dano bem alto aqui. Beleza, vou salvar aqui, esse banco estava preso ali em cima né. Eu já tinha dado uma olhada aqui em cima né, na colmeia, agora vamos explorar 100% ela aqui. E enfrentar o guardião daqui né, que é o cavaleiro abelha se não me engano. Esqueci o nome do bicho. Então vamos continuar. Você tem um lance aí na colmeia lá em cima. Passe, pegou um garoto. Você tem um lance lá em cima. É o anаничa que você está gerando? É o velho? É o que que você está gerando? É o carro lá em cima. porra agora eu fudeu caramba em por um 3 ai já começou a aparecer essas abelhas ai com esteróide caramba esses ai é tensa então é bem chato deixa eu ver tá eu deixo eu não por aqui mesmo com 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.